O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu em Forquilhinha, sul de Santa Catarina, em 1921 e faleceu em São Paulo em 2016, aos 95 anos de idade. Ao longo da vida, teve uma atuação marcante na Igreja Católica. Foi ordenado sacerdote em 1945, estudou em Paris e se formou em estudos brasileiros, latinos, gregos e literatura antiga. Foi bispo e arcebispo de São Paulo nas décadas de 60 e 70. Em 1973, foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo VI. Se destacou pela luta política contra as torturas praticadas pela ditadura e a favor do voto no movimento Diretas Já. Era irmão da médica e sanitarista fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arnes, falecida em 2010. Teve uma atuação pastoral voltada aos moradores da periferia, aos trabalhadores, a formação de comunidades eclesiais de base nos bairros e a defesa e promoção dos direitos humanos. Recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior como reconhecimento pela obra humanitária. Para celebrar o Centenário do Religioso, na próxima sexta-feira, dia 5 de novembro, a Assembleia Legislativa realiza em Forquilinha uma sessão solene, com início marcado para às sete horas da noite. Na cerimônia, que será realizada no auditório do Hotel Omazita, a família do cardeal vai receber uma comenda do Poder Legislativo Estadual. Outras dez comendas serão entregues a entidades e órgãos públicos que tiveram atuação relacionada ao trabalho desenvolvido pelo religioso. A sessão é uma iniciativa do deputado estadual licenciado, padre Pedro Baldiceira. A homenagem tem como objetivo relembrar a história deste catarinense e a trajetória dele que aproximou a Igreja da sociedade.